Meus amigos, xalão no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Quero ler com você aqui os quatro primeiros versículos deste capítulo. Só para te ajudar, caso você não tenha tanto manejo com a Bíblia, o apóstolo João escreveu o Evangelho de João, que está no início do Novo Testamento, mas tem três cartas dele que estão no final da Bíblia. Então, se você abrir a Bíblia no final, o último livro é Apocalipse, você voltando um pouco, voltando poucas páginas, já vai ali encontrar as três cartas de João. Primeiro João, capítulo 4, versículos 1 a 4. E hoje eu quero comentar com vocês esse texto através da polêmica na abertura das Olimpíadas, que correu o mundo, varreu as redes sociais. Mas quero utilizar esse acontecimento como tema para nós refletirmos juntos acerca de algumas questões à luz das Escrituras. Então, vamos lá. Primeiro João, capítulo 4, versículo 1 a 4. Antes de entrar no conteúdo de hoje, você que é novo ou nova, se inscreve aqui no canal. Seja conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na Palavra de Deus. E para receber o link dos nossos devocionais na palma da sua mão, clica no primeiro link da descrição, que eu também vou deixar copiado no topo do chat e no topo dos comentários, para você só clicar e entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. E é lá que eu mando todos os dias, minutos antes da nossa transmissão começar, o link dos devocionais. Vamos lá, gente. Primeiro João, capítulo 4, versículo 4, diz assim, Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o Espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é o maior do que aquele que está no mundo. Gente, há poucos dias atrás, rodou durante toda a abertura das redes sociais, perdão, a abertura das Olimpíadas, perdão, as redes sociais, diversos comentários sobre a cerimônia, né? Se estava legal, se não estava, se os objetos, as cenas, o roteiro, se as pessoas estavam gostando ou não, as delegações ali na cerimônia de abertura. E foi muito interessante como, de repente, as redes sociais foram inundadas de muitos comentários acerca de um suposto anticristianismo que aconteceu ali na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris. Eu não costumo trazer esses temas polêmicos aqui nos devocionais, mas entendo que essa é uma oportunidade para a gente meditar em algumas questões. É claro que muitas cenas, eu assisti grande parte da cerimônia, não toda, mas grande parte, muitas das cenas já mereceriam uma, digamos, uma nota de classificação de idade, para dizer o mínimo. Mas, principalmente, acredito que foi o auge da polêmica nas redes sociais, a suposta associação da cena feita em comparação com o quadro Última Ceia, do Leonardo da Vinci. E o que acontece? Foi colocada uma cena onde parece que Jesus Cristo e os discípulos são ali substituídos por outros personagens. Personagens estes trajados, perdão, caracterizados em características que são contrárias à fé cristã. Logo, muitas pessoas tomaram aquilo como zombaria. Eu, particularmente, fiquei muito triste com aquela associação, mas já estava entristecido ali com algumas outras coisas que estavam sendo celebradas na cerimônia de abertura. Porém, dias depois, a equipe de produção, de roteirização, a direção das Olimpíadas, avisou que aquela cena não era uma comparação com o quadro Última Ceia de Da Vinci, mas sim com um outro quadro, esse menos conhecido, chamado Celebração dos Deuses, que é um quadro que faz uma referência aos deuses do Olimpo. E por que não esse quadro estava sendo ali representado nos Jogos Olímpicos? Nada mais conectado, correto? Entretanto, esse pensamento de que aquela cena foi uma cena associativa ao quadro da Última Ceia de Da Vinci, ela não é em vão. Primeiro, o quadro de Da Vinci é muito mais, muito, infinitamente mais conhecido do que o quadro Celebração dos Deuses. Segundo, essa associação não foi feita só pelos cristãos, caretas, fanáticos, ultra-religiosos, extremistas, não. Toda a imprensa mundial repercutiu da mesma forma. Claro que a imprensa nem todos criticaram, a maioria não criticou, na verdade. A imprensa não tem papel de defender a religião, a fé cristã, enfim. Mas todos os países noticiaram a comparação com o quadro da Última Ceia, inclusive a imprensa francesa, aquela que estava mais informada e por dentro de todos os detalhes que ali aconteciam na cerimônia. Então isso estabeleceu, independente de ter sido uma associação com a Última Ceia ou não, isso estabeleceu uma polêmica com não apenas os cristãos, porque eu vi muitos não cristãos também comentando a reprimenda, reprovando aquilo que aconteceu, porque era uma zombaria à fé de muitas pessoas e uma polêmica foi feita durante todos os outros dias acerca dessa questão. Vamos lá. 1 João capítulo 4, o apóstolo João vai dizer o seguinte, existe uma forma adequada de reconhecer quando um espírito provém de Deus e quando esse espírito não provém. Esse texto aqui tem um contexto específico. Eu vou explicar o contexto, agora é óbvio que o texto não se limita ao seu contexto. Se fosse assim, a gente não poderia usar a Bíblia para nada, porque todo mundo ia poder dizer, olha, a Bíblia foi do contexto de dois mil anos atrás, no máximo, que é os textos mais recentes, dois mil anos atrás. Outros muito mais antigos têm muito mais tempo. A pessoa poderia dizer, não, aquele texto é só para aquele tempo. A gente nunca teria a palavra de Deus. Essa aplicação interpretativa é errada. Então, a palavra de Deus tem um contexto no qual ela foi escrita e a gente precisa analisar esse contexto histórico, mas ela pode e deve ser extraída para que os princípios e as lições que são eternas sejam aplicadas nos dias de hoje. Então, quando o apóstolo João escreve essa carta e basicamente esse trecho que nós lemos aqui, havia uma heresia tomando conta dos primeiros anos da igreja cristã. E essa heresia, basicamente, só para não tornar tudo muito difícil para você entender, essa heresia questionava ali a divindade de Jesus. Ela questionava o fato do Jesus homem ser o Jesus divino. Basicamente, esse era o tema da qual a heresia distorcia o ensinamento da Bíblia. Então, o apóstolo João é muito duro e muito direto sobre isso. Ele fala o seguinte, olha, para vocês não serem enganados sobre falsos profetas, façam o seguinte, quando eles chegarem para vocês, pergunta para eles se eles acreditam que Jesus Cristo vem em carne. Basicamente, era uma pergunta sobre se eles criam que o Jesus homem é a divindade, é o Deus encarnado. Então, essa pergunta seria o start ali para você identificar se aquela pessoa era um falso profeta ou um verdadeiro profeta. Esse é o contexto de 1 João capítulo 4. A polêmica era essa, João dá essa direção. Porém, João traz uma informação aqui muito interessante no versículo 3. Essa informação se aplica tanto para aquela época quanto para os dias de hoje. Olha o que diz o versículo 3. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. É muito interessante como alguns acontecimentos fazem muitos conteúdos surgirem com pessoas tentando acertar qual é a identidade do anticristo. Eleição norte-americana é um desses acontecimentos. O pessoal já se pergunta, será que o Donald Trump, será que o Joe Biden, será que o Barack Obama, será que o Bill Clinton, toda eleição norte-americana tem, será que o próximo presidente é o anticristo? Um outro acontecimento que é muito comum para destravar esse tipo de conteúdo é a substituição do Papa da Igreja Católica. O último Papa a ser substituído, ele não foi substituído por razão de morte. O Papa, se não me engano o nome dele, Joseph Hatzinger, que era intitulado como Papa Bento XVI. Ele saiu ainda em vida e quando o Papa Francisco foi escolhido, sempre que um novo Papa é escolhido, as pessoas começam a se perguntar e alguns até apontar, olha, o próximo Papa é o anticristo. Então você tem também outras teorias com menor força, mas há esse desejo no coração das pessoas de saber quem é o anticristo. Mas observe que João, tendo escrito esse texto aqui aproximadamente dois mil anos atrás, ele está dizendo, olha, o anticristo, ele já está no mundo e ele não fala de uma pessoa como eu e que nem você. Ele fala de um espírito, um espírito que está atuando, um espírito anticristão, que visa, obviamente, apontar para algo que não é Cristo. Sempre que eu busco ensinar sobre discernimento de espíritos, eu falo que esse dom específico tem a finalidade de você identificar o espírito que está por trás de um acontecimento, de uma ideia ou de uma pessoa. Nem sempre um demônio vai possuir alguém. Aquele tipo de possessão clássica, que a gente muitas vezes vê ou ao vivo, ou numa transmissão de televisão, que o demônio estosse o rosto da pessoa, a voz da pessoa, os movimentos dos membros da pessoa. Essa é uma possessão, digamos, clássica, que acontece com mais frequência e talvez alguém aqui já tenha presenciado. Mas, além da opressão, existe a influência maligna. E a influência maligna vai além da possessão. Tem pessoas que não estão possuídas de modo nenhum, mas elas estão influenciadas por ideias que são anticristãs, que afastam você de Deus, ou afastam a sociedade de Deus. Então, o discernimento de espírito vai te ajudar a perceber o espírito que está por trás daquela pessoa, daquele acontecimento ou daquela ideia. Então, quando criou-se essa polêmica em torno da suposta zombaria da abertura das Olimpíadas, isso me trouxe uma questão muito interessante. Primeiro, eu como cristão fiquei triste com aquilo. Eu vi alguns cristãos que ficaram não só tristes, mas ficaram revoltados. Postaram nas redes sociais e eu não quero de modo nenhum condenar isso. Eu preferi não postar, mas compartilhei o post de um amigo nos stories e coloquei assim, Deus tem a misericórdia. E eu vi muitas pessoas tristes, outras tristes e revoltadas, mas vi poucas pessoas estando despertas para uma realidade que está diante dos nossos olhos. E, na minha opinião, a falta de despertamento é mais grave do que a zombaria ao Evangelho. Gente, o cristianismo é um credo que sempre foi e sempre será perseguido. E digo mais, se você estudar a história, você vai ver que nos momentos de perseguição são os momentos onde o cristianismo mais cresceu em toda a história. Pode estudar tanto os relatos bíblicos dos apóstolos, quanto os relatos históricos dos pais da igreja, que é a geração subsequente à dos apóstolos, quanto toda a história do cristianismo. Sempre que o cristianismo foi perseguido, ele cresceu. Sempre que o cristianismo foi perseguido, ele se desenvolveu com mais celeridade. E, inclusive, o local, na minha opinião, aqui agora na constatação, na pesquisa, é uma percepção de mundo. O local que viveu o maior incêndio do cristianismo na história, na minha percepção, foi a Europa. É a Europa que viveu esse maior incêndio, que produziu tantos grandes avivalistas que nós citamos até os dias atuais, mesmo depois de muitos séculos. essa Europa, ela está varrida pelo pós-cristianismo. O pós-cristianismo, basicamente, é parte de uma sociedade que escanteia Deus para algo meramente histórico, meramente social, meramente cultural. Passou, sabe? E hoje nós vemos a Europa padecendo em muitas outras coisas que não têm nada a ver com o Cristo. Na verdade, muitas delas são até anticristãs. Lembro que, num devocional atrás, há dias atrás, aqui eu citei para vocês sobre como a Europa já viveu e já viveu o pós-cristianismo. Os Estados Unidos estão vivendo o pós-cristianismo e o Brasil, se não tomar cuidado, vai viver esse pós-cristianismo. Se nós não vigiarmos, se o Evangelho deixar de ser impactante, você já começa a entrar nesse pós-cristianismo. E essa é a importância de nós vivermos com verdade e autenticidade o Evangelho. o Evangelho vai perdendo poder, digamos assim. O Evangelho nunca perde poder, mas o impacto do Evangelho na sociedade vai diminuindo à medida em que as heresias vão entrando, o relativismo vai entrando, a imoralidade vai entrando e as coisas vão ficando mais cinzas, mais obscuras, mais... Enfim, daria um modo devocional aqui, na verdade. E aí você tem uma sociedade que vai se pós-cristianizando. E o que é que nós temos que fazer para o Brasil não entrar nisso? Nós precisamos de um despertamento. Se você está aqui ouvindo esse devocional agora, não pense apenas na questão do Brasil como uma nação. Olha, o Brasil precisa de um despertamento. Pense em você. Porque quando eu vi aquela cena, eu pensei em mim. E eu pensei, olha, essa cena não pode só me entristecer. Essa zombaria não pode só me entristecer. Porque na verdade, a Bíblia nos promete é uma garantia que nós seremos zombados, que nós seremos humilhados, nós seremos escanteados. Mas, além dessa tristeza e para alguns até um sentimento de indignação, isso precisa gerar um despertamento, uma alerta sobre como o mundo já está muito, não é pouco, é muito distante de Deus. E eu percebo, gente, que vários, até mesmo cristãos que amam a Deus sinceramente, não estão alertas para a batalha espiritual que acontece diante dos nossos olhos. Eu vou traçar para você aqui uma figura, uma ilustração para você entender como ocorre o mundo espiritual diante dos nossos olhos sem nós percebermos. Como ele está ao nosso redor sem nós percebermos. Eu vou utilizar uma figura e você vai entender com muito mais facilidade. Vamos lá. O ouvido humano, ele tem a capacidade de ouvir sons que vão de uma frequência de 20 Hz a 20.000 Hz. Está bom? Estou falando de frequência, não é volume, não é aumentar o volume da sua TV ou diminuir. Estou falando de frequência. Os sons que o ouvido humano consegue ouvir são os sons que vão da frequência a 20 Hz até a frequência a 20.000 Hz. Tiago, e se for um som com a frequência menor do que 20 Hz? Aí nós estamos falando de infra-sons. Esses sons existem. O ouvido humano que não consegue capitá-lo, não consegue escutá-lo, mas ele existe. Quando se fala, então, Tiago, de frequências que estão acima de 20.000, aí vocês estão falando de ultrassom. Certamente vocês conhecem o exame de ultrassom de uma grávida, né? Quando uma grávida faz o exame de ultrassom, aquela maquininha nada menos do que emite ultrassom, aqueles sons, eles vão encontrando barreiras, né? No caso, dentro do corpo da mulher através daquelas barreiras encontradas, aquela maquininha consegue ali interpretar as imagens dentro do corpo da mulher e vê ali o bebezinho, o período de formação dele, o desenvolvimento e toda aquela questão. Então, ultrassons estão acima de 20.000 Hz, infra-sons estão abaixo de 20 Hz. Essas faixas de frequência sonora, o ouvido humano não identifica. Agora, olha que curiosidade. Embora o ouvido humano não identifique, tanto os infra-sons quanto os ultrassons conseguem influenciar o ser humano. Sabia que tem infra-sons que induzem o ser humano a determinadas emoções? Ultra-sons que induzem o ser humano a determinados estados emocionais também? Então, mesmo que você não esteja ouvindo, não esteja, na verdade, identificando o som, ele está ali causando influência em você, mudando até o seu estado emocional. isso é muito interessante porque o mundo espiritual, dessa mesma forma, nós não vemos ele em outras dimensões. Você não sai por aí vendo anjo, vendo demônio, vendo potestades, fortalezas, isso e aquilo. Essas são figuras de linguagem que muitas vezes utilizamos para ilustrar. Porém, embora a gente não veja com os olhos físicos, o mundo espiritual, outras dimensões, elas existem e elas nos afetam em todo o tempo. Não tem nenhum momento onde o mundo espiritual não esteja nos afetando e nós não estejamos afetando ele. A questão é que nós não o vemos. Só que uma coisa é você não ver, outra coisa é você não perceber. Tiago, como eu posso perceber algo que eu não vejo? Discernimento de espírito. Você pode, perdão, você pode facilmente pela direção da palavra de Deus, pela construção da palavra de Deus em você, identificar o espírito que está por trás de um acontecimento, de uma pessoa ou de uma ideia. E a questão aqui, antes que alguém me interprete mal, não é dizer que o anticristo está por trás das Olimpíadas. Longe disso. A ideia não é polemizar nesse sentido. O que eu quero te dizer é que as Olimpíadas deram um... A cerimônia de abertura, na verdade, deram um susto em muita gente que se chocou com aquilo que, na verdade, é lugar comum no mundo. Aquilo que foi celebrado na abertura das Olimpíadas, não só nessa cena que gerou polêmica, mas em grande parte da cerimônia teve muitas outras coisas pesadas também que não reverberou como essa associação, a suposta associação ao quadro da Última Ceia. Então, mesmo aquelas outras cenas que não reverberaram são lugar comum na sociedade de hoje. Ah, Tiago, eu achei um escândalo. Aquele é o novo normal, como dizem. O novo normal, completamente distante de Deus. Agora, esse novo normal que chocou a muita gente precisa servir como um despertamento para você ver o quão degradado o mundo está. Sabe o que eu estava pensando? É que, para uma pessoa que está morta, para um morto, qualquer tipo de degradação, tanto faz como tanto fez. A pessoa já está morta. Entende? Pense aí. Quando você levava uma vida morta, distante de Deus, tanto faz como tanto fez, fazer, não fazer, ser, não ser, deixar de ser, deixar de fazer, ir, não ir, falar, não falar, tomar uma atitude, não tomar uma atitude, tudo era a mesma coisa. Porque se você está morto, de fato, não muda muita coisa. E o mundo jaz no maligno. Porém, quando Cristo nos resgata e coloca sentido, coloca propósito na nossa vida, aí as coisas começam a ser diferentes. Aí agora as coisas precisam caminhar debaixo de um propósito, debaixo do centro da vontade de Deus. É por isso que você já não faz mais algumas coisas que fazia. É por isso que você agora colocou dentro do seu repertório determinadas decisões, determinadas atitudes, determinadas práticas. Por exemplo, disciplinas espirituais são coisas que vão desenvolver o nosso ser interior. Aí você vai dizer, Tiago, antes eu não orava tanto, agora eu oro. Antes eu não lia a Bíblia, agora eu leio. Antes eu não jejuava, agora eu jejuo. Antes eu não via um devocional como esse, agora eu vejo todo dia. Porque eu entendi que isso me ajuda a me desenvolver como pessoa. e infelizmente, infelizmente, muitas pessoas acreditam que apenas, como que eu posso colocar isso? Eu quero falar besteira aqui porque eu não quero gerar polêmica a ideia de ficar. Mas muitas pessoas, infelizmente, estão vivendo uma letargia espiritual. Sabe? Uma sonolência espiritual mesmo. E aí se chocaram com aquilo, mas esse choque não pode gerar apenas tristeza e revolta no seu coração. Se você, Tiago, eu fiquei triste, fiquei revoltado. Tudo bem. Eu concordo contigo. Eu também gostaria de que aquilo não tivesse acontecido. Mas, pegue esse limão que te deixou de cara feia e transforme em uma limonada. Que limonada é essa? Um despertamento espiritual. Você entender que diante dos seus olhos o mundo jaz no maligno. Que diante dos nossos olhos o espírito do anticristo que já estava no mundo aqui há dois mil anos atrás. Apóstolo João falando aqui. 1 João 4, versículo 3. O espírito do anticristo já está no mundo. E esse espírito que está atuando no mundo constantemente tanto nesses grandes impactos como, por exemplo, uma cerimônia de abertura de olimpíadas que roda o mundo inteiro quanto também no dia a dia quando subverte o nosso coração das coisas de Deus quando desenvolve quando nós não vigiamos e, por exemplo, começamos a desenvolver um espírito orgulhoso, altivo, egoísta quando muitas vezes o nosso ser interior passa a ser distorcido pelo pecado. Eu te passo uma pergunta. Se você tiver um pesadelo bizarro hoje, bizarro, pesadelo assim daqueles terríveis, lembra que nem o que eu citei no Evangelho Sinal Passado? Se tiver um pesadelo desse pesado, quando você acorda a tendência é você viver uma vida completamente pecaminosa ou é você correr para Deus? Você vai correr para Deus. Você vai pedir oração. Você vai pedir misericórdia a Deus. Você vai talvez, olha, tem muito tempo que eu não vou na igreja, vou no próximo culto porque aquilo te dá um susto e aquele susto serve minimamente para te despertar. Agora, todo despertamento precisa de continuidade. O que nós vimos na abertura dos Jogos Olímpicos foi um quadro de como o mundo está hoje, completamente distante do centro da vontade de Deus, completamente distante daquilo que Deus celebra e principalmente o mundo está pedindo socorro. E quer saber de uma coisa? Sincero e honestamente falando, o mundo não precisa de novos pregadores. Já tem muitos por aí. Porém, o mundo precisa de testemunho de vida. É isso que traz um verdadeiro impacto na sociedade. A forma como você vive, só que a forma como você vive ela é um extrato do teu relacionamento com Deus. Você já parou para pensar que Deus criou o homem para se relacionar diretamente com ele que o Éden foi um espaço criado justamente para ter esses encontros diários entre Deus e o homem. Isso era normal. E olha como depois de muito tempo nós diminuímos o nosso relacionamento com Deus a um culto semanal de uma hora, uma hora e meia, duas horas no máximo. Reduzimos Deus a uma área da nossa vida, a minha área, a minha vida espiritual. Reduzimos Deus a uma religião. E a gente vai deixando essas coisas acontecerem, 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 acontecerem. Aí de repente algo nos dá um susto e a gente fica triste, revoltado, mas volta a dormir. Nós não podemos permanecer em letargia diante do que está acontecendo na frente dos nossos olhos. Eu oro para que o Espírito de Deus traga esse despertamento em nosso coração para que o nosso evangelho vá além das hashtags, para que o nosso evangelho vá além de um compartilhar na rede social, para que o nosso evangelho vá além de uma indignação passageira. Porque de fato, se o Espírito Santo gerar essa indignação em nosso coração, e aqui eu vou terminar o devocional de hoje, se essa indignação for carnal, a gente vai se entristecer, se irritar e continuar vivendo a mesma vida. Mas se for do Espírito Santo, você vai se entristecer, se irritar, mas vai ter transformação de vida. Toda transformação de vida, ela passa por uma indignação inicial. Você começa a perceber o quão errado vive, o quão distante de Deus vive. E o arrependimento é isso, é dizer, Deus, eu falhei, eu não consigo, me ajuda, eu preciso de ti. O arrependimento é isso. E o arrependimento precisa dar frutos, a Bíblia fala dos frutos de arrependimento. Ou seja, tem que passar de um sentimento de tristeza por uma vida que foi vivida no passado e passar agora por um processo de transformação para uma nova vida. Se o Espírito Santo de fato gerou essa tristeza, essa indignação no teu coração, ela será seguida por um processo de transformação e de conserto. Do contrário, vai ser um mero sono onde você vai ter se indignado, se chateado, compartilhado e comentado em redes sociais, mas e a nossa vida? Como ela está? E aí o versículo 4, eu quero fechar o devocional dizendo isso, porque eu não quero conquistar ninguém aqui pelo medo, nem gerar pânico em ninguém, mas trazer esperança. Em 1 João 4, versículo 4, o último versículo que nós lemos diz assim, filhinhos, vocês são de Deus e venceram o maligno, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Atenção, esse versículo não é um nós contra eles, não é um cristãos versus não cristãos, não é isso, não é isso, repetindo, não é isso. Quando o apóstolo João fala assim, vocês são de Deus e venceram o maligno, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo é o seguinte, o Espírito Santo, quando entra na nossa vida, ele nos dá força para nós abandonarmos uma vida pecaminosa e vivermos uma nova vida. porque o meu maior adversário não é alguém que pensa politicamente diferente de mim, o meu maior adversário não é alguém que pensa ideologicamente diferente de mim, o meu maior adversário não é alguém que torce para um time diferente do meu, o meu maior adversário não é sequer Satanás, queria ele, o meu maior adversário sou eu mesmo. E quando o Espírito de Deus vem morar em mim, o apóstolo João fala assim, é o maior que está em vocês do que aquele que está no mundo, ele está dizendo o seguinte, o Espírito de Deus ele é mais forte do que todas as forças que te prendiam no mundo, do que todas as forças que te prendiam no vício, do que todas as forças que te prendiam no orgulho, do que todas as forças que te prendiam em uma série de correntes, mas quando o Espírito Santo entra e ele mostra o poder dele trazendo transformação e trazendo impacto, nós somos livres, se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará os versículos são, meu Deus, poderia passar amanhã e o dia inteiro falando sobre isso aqui, mas eu oro para que assim como durante todo o devocional eu citei, essa transmissão não seja apenas uma mera reflexão que você vai esquecer daqui a 15 minutos ou talvez amanhã, mas eu oro para que o Espírito de Deus pegue a semente desse devocional e gere uma crise no seu interior, como assim Tiago? Crise? Sim, crise? Crise sobre quem você é, para que aquele que Deus preparou para você ser possa ser gerado a partir de hoje em nome de Jesus. Amém? Vamos orar juntos para fechar esse devocional? Antes disso, é claro, se inscreve no canal, aliás, dá uma olhadinha se você está inscrito no canal, porque eu tenho visto vários canais, percebi no meu e tinha visto vários canais já falando que pessoas que estavam inscritas no canal, o YouTube estava desinscrevendo, Tiago, eu estava inscrito quando fui ver não estava mais inscrito, que negócio é esse? Dá uma olhadinha, às vezes é bug, não vou dizer que é algoritmo, é conspiração, nada disso, às vezes é bug mesmo no YouTube, dá uma olhadinha se você está inscrito, se não estiver, se inscreve, estamos juntos de segunda a sexta, sete, trinta da manhã, mas vamos orar para fechar esse devocional. Santo Deus, te agradecemos, Pai, por essa palavra, por essa direção, por esse despertamento, eu quero te pedir, Senhor, para que toda toda essa situação que nós como sociedade vivemos nos últimos dias e qualquer outra situação que possa surgir, Deus, que desperte o nosso pensamento, que inflame as nossas emoções, ó Pai, que não passe de um sentimento vazio, que não passe de, que não seja algo passageiro, Senhor, mas que o teu Santo Espírito nos traga a transformação verdadeira, Deus, o mundo jaz no maligno, mas infelizmente quantas vezes a gente tem morrido junto com o maligno também, junto com o mundo, sem perceber, morrido num sono, uma sonolência espiritual que tem instruído a nossa vida, tem misericórdia, Deus, e desperta-nos verdadeiramente, em nome de Jesus, amém, gente, deixa o seu comentário nesse vídeo, seu feedback é muito importante, quero muito saber o que você acha dessa situação, faço sempre questão de ler, curtir, responder, perdão, todos os comentários, e antes de vocês saírem daqui, quero te fazer dois convites, o primeiro deles é para você vir para os nossos grupos, nosso grupo no WhatsApp, exclusivo, onde eu envio todos os dias o link dos nossos devocionais, e assim você recebe na palma da sua mão, para entrar nesse grupo, clica no primeiro link da descrição desse vídeo, ou no link que eu vou deixar fixado nos comentários e no topo do chat, segunda coisa, eu quero te convidar para você fazer parte da nossa comunidade do Discipulado Bíblia, onde estudamos os fundamentos da fé e da espiritualidade à luz da Bíblia, inclusive lá, tem um módulo só sobre dons espirituais e outro módulo só sobre batalha espiritual, que são temas concernentes ao que conversamos hoje, quer entrar na comunidade? Segundo o link da descrição, faz isso, vai ser o melhor investimento que você vai ter na sua vida espiritual esse ano, faça o test drive, eu tenho certeza que você será muito abençoado, tá bom? Tamo junto, xalão no coração gente, até a próxima, tchau, tchau.